Fala galera do CraxStars, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas E hoje galera, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje vai ser muito top Hoje a gente vai, pra vocês que estão vendo, a gente vai jogar um footmesa A gente veio aqui, né, pra gravar um footmesa E o Júlio aqui, tá olhando pra câmera Zuleira, paga aí Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal Siga a gente no Instagram, o meu lucasvalentim.10 Pedro DT Valentim Então, vamos lá Bom galera, assim, vão ser 3 sets Um set, cada set termina assim Então vamos supor, eu ganhei o primeiro set E o segundo eu já ganhei o desafio Melhor de 3 Bom galera, vai ser a primeira disputa de saco Por exemplo, quem começa a câmera, beleza? Quem marcar, não vai marcar ponto agora Mas depois como eu trabalho Aê galera Vamos lá, vamos ver se faz de saco Vamos lá, eu vou ver se faz de saco 3 3 Ah, não é brincadeira, né? Não, 2 pontos 3 a 2 3 a 2, tá bom, vai 3 a 2 3 a 4 Nossa, nossa galera, vamos lá Vamos lá Agora vocês vão ver, vai ser de zero e vai passar bonitinho Vai ver Vai Eita Cadê? Ah Ah Vai Cabeça 1, 2, 2 e 7 Beleza Cabeça Mas, garantia Ai, achando que é o Neymar, tadinho Ah Muito amor Nossa, não tá aqui no jogo, velho Tá fogo, galera Quer voltar? Não Isso aqui atrapalhou, mas eu ia pegá-la Não, isso aí desculpe Tá bom E você desculpeu isso aqui e não sabe jogar Falou Foi, irmão Não, 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 não Melhor voltar Melhor voltar Você viu que ele fez assim, né? Não fiz Melhor voltar Melhor voltar Tá bom É chorão Eu acho que você tá jogando muito vôlei Vai voltar Melhor voltar Melhor voltar Olha lá Vocês dois estão me roubando Vocês dois estão me roubando Vai Melhor Melhor Vai Melhor 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 Quem vê não tá? 2x2, terceiro sete, vamos ver quem ganha O que tá acontecendo? Tá feio, cara, faz um ano que eu não jogo com o time mesmo De ter usado a direita Não, mas sabe por quê? Mas você não tem direita Ó, galera Eu entrei em acordo com o seu bonzinho com o Lucas Que se ele ganhar de 5x0 Aí a gente pode ver aí um treco, fazer três pontos E quem ganha Cara, mas se ele errar, se ele errar, você já é campeão e ele passa embaixo da mesa Eu dei a chance pra ele De ouro De ouro Começa de novo, vai Caxiga, cachiga Caxiga Passar debaixo da mesa É o seguinte Vamos saber se uma meta Que a gente faz um outro vídeo assim Se tiver muito like Se tiver sem like Eu jogo contra o goleiro de capacete Que ele deve ser um perna de palo jogando, né? Você é ruim? Não É assim, a gente tava treinando ainda Coisa que nem do mirabobla Então galera, esse foi o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Siga a gente no Instagram Esse é o vídeo, falou e tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma